Só que tem um incêndio em um prédio de luxo que acontece agora aqui em São Paulo. É um outro caso, uma outra história também flagrada pelo jornalismo da Record TV que não dorme nunca. Sempre ligado no que acontece em São Paulo. Você vai acompanhando comigo, né? Ali ainda tem a fumaça saindo desse apartamento pra você... Os apartamentos de cima todos estão escuros. Ou seja, será que a energia já foi afetada nesses apartamentos de cima? Um incêndio grande. Pede quem que é o comandante que tá lá? Quem que é o comandante que tá lá no helicóptero? Ô, Beazote, por gentileza, não sei quem tá com o Beazote lá. Isso, abriu um pouco mais a imagem, fazendo favor. Pode deixar outra imagem, abriu um pouco mais a imagem pra gente ter noção do local, a quantidade de viaturas. Um, dois, três caminhões, quatro caminhões, aqueles que transportam, aqueles caminhões que transportam a água pra poder fazer o combate ao incêndio, combate ao incêndio neste prédio de luxo na zona sul da capital. Os Amatar, como é que é? Os Amatar, ah, os Amatar foram que estão tentando falar com os bombeiros, né? É? Capitão André Elias? Estão tentando falar com o Capitão André Elias? É? É? Estão tentando falar com o Capitão? O fogo começou na cobertura de uma torre e aí depois teve um outro incêndio no apartamento do Quintandar. Pera aí, então são dois apartamentos que pegaram fogo no mesmo prédio? A cobertura pega fogo. O apartamento do Quintandar também pega fogo. Pera aí, ué, muito azar demais pra uma torre só? Será que foi alguma panela elétrica? Será que teve algum outro caso nessa história? Você vai acompanhando com a gente, então, às 18h48, a imagem do helicóptero da Record TV. O Cidade Alerta até hoje tá, olha rapaz, com tudo que acontece a gente tá mostrando, tá? A movimentação do corpo de bombeiros nesse prédio que fica na zona sul, região do Morumbi. E aí a saída de alguns bombeiros do local, bombeiros que fazem trabalho. Como é que é, moradores o quê? Olha, a informação que eu tenho é que o prédio está sendo evacuado. É, os moradores estão saindo às pressas. Se você já teve incêndio na cobertura, teve incêndio no Quintandar, então o risco ainda é muito grande. O fogo pode se alastrar porque os bombeiros têm dificuldade pra chegar até o fogo. Essa outra imagem revela a escuridão e ali, né, uma luz, uma luz que estaria sendo usada por um bombeiro, bombeiro que já teve acesso a esta parte aí do apartamento. Na parte de baixo também, o bombeiro acho que tá na parte de cima, no andar de cima do fogo, pelo que eu tô vendo. O bombeiro tá no andar de cima. É isso que eu tô vendo, Os Amataro? Acho que tá no andar de cima fazendo uma espécie de varredura pra ver se não tem ninguém mais no local. O que você pode ter? Cadeirante, você pode ter gente com dificuldade de locomoção, por isso que é importante o bombeiro fazer também esse trabalho de varredura no apartamento de cima, apartamento de baixo, porque imagina só o calor. O calor que não vira nesses apartamentos e o risco também das pessoas inalarem fumaça e perderem a vida. Então, por isso que os bombeiros estão trabalhando nesse momento, às 18 horas e 49 minutos, é uma dificuldade, hein? Tá escuro, difícil pra ver. Aí você tem a fumaça, você tem o excesso de calor por conta do fogo no quinto andar e o bombeiro tá lá, firme e forte, fazendo esse trabalho de varredura pra poder tentar descobrir se não tem gente ainda nesses andares, nesses apartamentos, se não tem animais, estimação. Capitão André Elias comigo, é? Às 18 horas, mais 49 minutos. Capitão, boa noite pro senhor. Trabalho imenso dos bombeiros na zona sul da capital, capitão. Pois é, Peruca, uma boa noite. O Corpo de Bombeiros atendendo a três incêndios com 15 viaturas nesta edificação na região do Morumbi, incêndio que se iniciou no 28º andar na cobertura de um dos apartamentos e, posteriormente, após combater o extinto, Peruca, nós fomos informados que um apartamento no 5º andar também estaria com um foco de incêndio. Voltamos ao local, fizemos o combate e descobrimos um foco no 6º andar, Peruca. Portanto, talvez uma triste coincidência ou fatos correlacionados, não sabemos ainda. Ô, capitão, o senhor falou um negócio aqui, eu fiquei curioso, queria perguntar pro senhor de novo. São três incêndios? Exatamente, Peruca. Na cobertura, 28º andar, teve um. 28º andar, 5º andar e 6º andar. No mesmo prédio, na mesma ramificação de apartamentos, se é que assim eu posso dizer. Portanto, uma triste coincidência ou fatos relacionados. Peruca, não sabemos. Difícil de precisar. Uma informação que um dos aparelhos de ar-condicionado teria sido o início do incêndio. Entretanto, a informação não precisa, não sei se seria esse aparelho de ar-condicionado. E o corpo de bombeiros permanece no local fazendo a extinção, o rescaldo e a salvatagem de possíveis documentos, possíveis pertences pessoais, para que possam ser devolvidos aos proprietários, ô Peruca. Ô Capitão, eu quero fazer duas perguntas pro senhor. Primeiro o seguinte, parece ser uma pergunta muito longe da realidade, mas tem que fazer porque a gente fica preocupado. É que tem fogo, você tem todo o sistema de gás, né? Desses prédios mais luxuosos, ninguém trabalha mais com botijãozinho. Os caras fazem todo um sistema de gás, né? Interligando os apartamentos, toda essa história. Há risco de explosão? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu queria perguntar já pro senhor, já agora, aproveitar a embalo. Tem, por acaso, alguma vítima, alguém que nalou fumaça, alguém que ficou ferido durante o tumulto para poder evacuar o prédio? Pois bem, então, Peruca, respondendo a primeira pergunta, o risco de explosão, ele é mitigado. O risco existe, obviamente, como você bem disse, existe tubulação de gás, existe ainda uma rede elétrica que eventualmente pode estar energizada em virtude de cargas residuais, portanto, o risco existe, mas ele é mitigado. De qual maneira? Nós desligamos a chave geral do condomínio, esperamos travar os elevadores embaixo, para que se tem alguém utilizando o elevador, naquele momento, possa sair. E fechamos também a rede de gás. O gás, hoje, ele é encanado em virtude de uma proibição de você possuir o botijão GLP, de GLP, 13 quilos, dentro do apartamento. Porque, eventualmente, num incêndio igual a este, imagina ali um botijão P13 sendo aquecido, aí, sim, o risco de explosão seria muito maior. Mas, com o gás encanado, isso é bastante diminuído. Peruca, eu peço perdão, eu esqueci a segunda pergunta. A segunda pergunta é com relação à vítima. Se alguém inalou fumaça, alguém ficou ferido no momento que tentava sair do prédio, tem informação de vítima dessa história? Pois bem, Peruca, nós temos informação, sim, de uma vítima. Entretanto, a informação preliminar que eu tenho é ser uma vítima de intoxicação por conta da fumaça. Exatamente por isso. Por ter inalado fumaça, já estaria recebendo os devidos cuidados médicos e pré-hospitalares no local com as viaturas do Corpo de Bombeiros, Peruca. Nós tivemos em São Paulo aquele prédio Elma, aquele vizio Elma, que pegou fogo. Toda aquela história é um caso marcante da história de São Paulo. Mas não é nesse contexto a pergunta. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte. O senhor já viu, o senhor já presenciou uma cena dessa, de apartamentos pegarem fogo no mesmo dia, praticamente no mesmo horário, numa torre? Numa única torre? Não, é algo bastante incomum, bastante raro, eu diria. E, sinceramente, em quase 15 anos de Corpo de Bombeiros, é a primeira vez que eu vejo um fato deste acontecer, viu, Peruca. Como eu disse, não acredito em tantas coincidências. Não acredito que são fatos que estão correlacionados entre si. O seguinte, viu, uma outra pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte. Neste frio, neste calor, as pessoas acabam cedendo a quantidade de eletrodomésticos ligados nas tomadas. Porque o cara liga o ventilador, o ventilador no calor que estava em São Paulo não esfria. Aí o cara, se tem um climatizador, ele liga também. Tem um ar-condicionado, o ar-condicionado trabalha no limite máximo ali, porque o cara não desliga por conta do calor. Estava grande em São Paulo. Isso pode ocasionar panoelétrica? Pode ocasionar incêndio? Peruca, isso pode ocasionar uma sobrecarga no sistema elétrico da edificação ou do próprio apartamento, porque, na verdade, o próprio apartamento vai ter dispositivos residuais que, caso ultrapassem a carga dimensionada, ele vai desligar. Mas, sim, pode causar uma sobrecarga. E essa sobrecarga pode causar um princípio de incêndio. Portanto, se a pessoa tem diversos equipamentos, ela não deve ligar na mesma tomada esses equipamentos. Não deve utilizar dos Benjamins ou o T ou a Ré-B-T que nós conhecemos. Isso não deve ser utilizado. Ela deve utilizar cada equipamento em uma tomada e você diminui bastante o risco de uma sobrecarga com essa ação. Ô, capitão, capitão, eu vi agora os bombeiros correndo ali na imagem com aqueles cilindros. Ou seja, tem fogo ainda nesses apartamentos? Porque parece que aumentou a quantidade de viaturas no local, né, capitão? Sim, inicialmente, peruca, eram sete viaturas. Passamos para 15 viaturas e permanecemos no número de 15 viaturas atendendo a essa ocorrência. Os cilindros de ar, como o peruca, tratam-se de ar respirável que as pessoas utilizam para poder ficar dentro do equipamento, mesmo com fumaça. Então, nós conseguimos respirar através desses cilindros dentro do equipamento, independente da fumaça. Capitão André, muito obrigado, viu, capitão? Está falando para a gente, trazendo informações dessa história, viu? Eu que agradeço e disponho do Corpo de Bombeiros. Obrigado, 18h56, o jornalismo da Record é assim, tudo que acontece em São Paulo a gente mostra para você. Aqui não tem enrolação, tem notícia em cima de notícia, tá? Então, a gente segue de olho acompanhando toda essa movimentação aqui em São Paulo, né? Tem mais correria, tem mais gente correndo, não são bombeiros, não. Provavelmente são funcionários do prédio, estão correndo para poder auxiliar os profissionais que estão trabalhando nesse momento para poder combater todo esse fogo, todo esse incêndio em três apartamentos, cobertura, sexto andar e quinto andar. Três apartamentos pegaram fogo na mesma torre, praticamente na mesma hora, né? E no 28º, lá em cima, segundo o capitão André Elias, falou o seguinte, ó, lá parece que o ar-condicionado teve problema, né? Estava muito quente em São Paulo e aí você tem aquela sobrecarga em cima desses aparelhos, né? Que refrescam o ambiente.